Abertura Muito boa noite, espectadores e web, espectadores da Infinity TV. Começa agora mais um programa Opinião e Debate. Hoje é dia 4 de março, quase 19 horas, estamos ao vivo aqui na Infinity TV com o nosso centésimo nono programa Opinião e Debate, hoje com alguns assuntos aqui pertinentes à nossa cidade de Serra Negra. E ao meu lado, Carlos Alberto Salomão, Chicão, muito boa noite, Chicão. Baita chuva caiu agora, não? Caiu um chuvão, tipo chuvão de verão, mas não é chuvão de verão, é um chuvão de inverno, outono, melhor dizendo. Boa noite, Roger Lemos, boa noite aos nossos espectadores, começando mais um programa Opinião e Debate, como você falou, centésimo nono programa, programa pioneiro aqui da Infinity TV, começando nesta quarta-feira, como vem acontecendo nas últimas semanas, pode-se dizer assim, não é isso, Rocha? É isso aí. E só lembrando aqui que quarta-feira que vem, dia 11 de abril, estreia aqui na Infinity TV às 20 horas o programa Multiroc, não percam um programa para quem gosta de rock and roll, música em geral, né? E vai ser muito legal aqui, vai ser bem... Como é que se diz? Bem... Despojado. Despojado, vai ter bastante... A gente vai sortear prêmios aqui, vai ser bem legal, cara. Então quem puder assistir aí, a partir do dia 11 de abril às 20 horas, programa Multiroc, é um programa em parceria da MDS, a confraria do som, da galera lá de Amparo, e aqui da Infinity TV. Porque, Chicão, alguns assuntos vieram à tona aí essa semana, bastante coisa para a gente conversar aqui, né? Tem bastante coisa, Rocha, né? Você está com a pauta afiada aí e com algumas novidades também aí sobre a administração municipal e a gente poderia abordar o assunto, né? Porque a gente tem também aqui alguns, ou algum, né, assunto pertinente a esse assunto que me diz respeito também, que é na área esportiva, né? Eu acho que vem bem a calhar nesse momento, podemos ser assim, de relax do programa Opinião e Debate. É isso aí. Então eu tive informações privilegiadas, digamos assim, não foi nem ninguém ligado diretamente à prefeitura, mas como um jornalista tem suas fontes, né? Não é fofoca, são fontes, são palteiros que eu tenho. Que hoje foi exonerado o secretário de esportes, o José Vicente, que todos conhecem aqui, que aliás é uma excelente pessoa, né? O trabalho que ele fez, a gente, não sei, acho que o Chicão tem condições de avaliar melhor que eu, já que ele é na área de esporte. Mas parece que ele foi exonerado porque o grupo político exigia que ele se candidatasse nas próximas eleições a algum cargo eletivo e, como todos sabem, a legislação, quem trabalha dentro do, quem tem algum cargo dentro da administração tem que largar o cargo seis meses antes, caso que... Cargos de secretariado. De secretariado, isso. Caso algum secretário queira concorrer a um cargo eletivo nas eleições de outubro próximo, tinha que sair seis meses antes e ele não queria, ele não queria, deixar bem claro aqui, ele não queria sair candidato a nada, então tomaram-lhe a cabeça. É, óbvio, apesar de que... As informações que eu tenho. É, apesar de que se a gente analisar o fato em si, né, ele está dentro do prazo, né? Então, pela sua dispensa ou não, seria dentro do prazo aí das eleições, que me parece que vai ser no dia 7 de outubro, né, as eleições municipais. Então, portanto, estaria dentro do prazo, mas as informações que chegam aí através de você, justamente são essas, né, de que ele não gostaria de concorrer a uma cadeira do legislativo. Então, portanto, teve a sua cabeça, né, colocada aí de fora, né, foi exonerado o cargo. Quanto ao trabalho do José Vicente, Roger, aquilo que eu sempre vinha falando, que foi o José Vicente, o José Vicente é meu amigo, sempre fomos amigos, desde a infância. E, realmente, essa administração não dá a mínima condição para secretário algum fazer qualquer coisa. Eles fazem, realmente, uma administração centralizadora, né, entre ali o Jesus Chedide, entre o prefeito Bimbo e o Demétrios. Não sobra nada para ninguém. Ah, tem uma parte de compras também, o Darvin, que diz que manda mais quase que o Jesus na prefeitura hoje. Então, pouco pôde fazer o José Vicente, não dava a condição para ele, competência para fazer, eu sei que ele tem. Agora, vindo de encontro com essa informação que você traz para a gente, Roger, pode vir também a bater de frente com o caso do hospital, né, que o Coxinha é o provedor do hospital, não quer mais ser o provedor do hospital, diz que vai entregar o cargo, marcou eleições próximas aí, porque a gente sabe que o José Vicente foi um cargo indicado pelo Coxinha na prefeitura, né. A secretaria foi dada a ele, inclusive, dando uma rasteira na época aí no Júlio César Testa, que até então havia trabalhado para eleger o prefeito Bimbo e não foi dado nada ao Júlio César Testa, a sua revolta também de sair aí do partido da base do governo. Então, né, são informações que chegam e provando aquilo que a gente sempre fala aqui, né. Eles realmente fazem política nessa maneira centralizadora, como eu falei, não dão nada para ninguém e o José Vicente não teve condições de fazer absolutamente nada, principalmente à frente da Secretaria de Esporte, que é uma secretaria onde tem um orçamento deficitário. É, Chicão, e eu acho que é bom destacar aqui também que se partiu essa atitude do José Vicente de ter personalidade e não querer concorrer nas próximas eleições, é de se aplaudir. Eles seifam mesmo, eles cortam mesmo, eles não têm medo, não têm dó, não têm o pensamento deles, é focado naquilo, normalmente, né. Agora, o José Vicente saindo da Secretaria, né, vai ficar mais inoperante ainda a Secretaria, porque se com ele lá, precisa saber se, então, as pessoas que acercavam lá o José Vicente também vão entrar nessa marcada aí, também se vão pedir exoneração, se vão sair ou se vão ser mandados embora, né, porque sem ele lá, quem eles vão nomear a curto prazo agora, né, que também não vai concorrer às eleições, uma pessoa capacitada no Esporte de Esporte, e quem vai querer pegar essa bucha, né, no Esporte de Esporte, a gente sabe que não acontece nada. Exatamente, exatamente. A questão é, qual será o nome que vai substituir o José Vicente dentro da Secretaria de Esporte? Se é que vai substituir, se eles não vão deixar também incorporar aí com outro, aí precisa passar na Câmara, bom, também, apesar de se precisar passar na Câmara, passa também, né. Dois palitos. Não é esse o caso, né. Então, aguardar, mas é mais uma, como se disse, uma navalhada que tem aí a administração do prefeito Bimbo. É, foram informações que eu tenho, ainda não se confirmaram, não, se confirmaram porque foi duas pessoas que me falaram e de diferentes âmbitos, assim, uma inclusive até perguntou, mas como é que você sabe disso já? Falei, é, 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 os trabalhos de pesquisa, meus caros. É isso aí. Em contrapartida, né, Roger, a gente tem aqui em mãos, né, uma revista, né, que também achei estranho que o Kiko Oliveira não abordou no programa dele aí, no observatório, né, quem puder ver uma revista muito bem feita, muito bem elaborada, sobre Águas de Lindóia, né, em sendo aí candidata a subsede, né, da, aí o secretário de esporte, Antônio Henrique Corse, né, lá da cidade de Águas de Lindóia. Já esteve aqui no programa. Já esteve aqui no programa O Penhão Debate. Então, uma revista muito bem feita, material muito bom, né, esplanando aí para o prefeito Martinho com a Ariano, lá de Águas de Lindóia também. Muito bem feita lá pelo pessoal aí da Infoco, né, destacando aqui o centro de treinamento do Oscar, né, o programa aqui está matando um pouquinho aí o verde do campo, né, o Oscar Bernardi, que foi jogador da seleção brasileira, de futebol, capitão da seleção brasileira. Então, uma revista que já está abordando aí, né, sendo subsede aí, candidata a subsede da Copa do Mundo 2014, né, no âmbito esportivo, chegando a essa informação, trabalho de marketing bem realizado, é o exemplo do DVD, o pessoal está devendo aqui uma visita para a gente, enfim, no TV também, para divulgar o material aí, o DVD. O material bilíngue, né, acho que é o inglês, inglês, português, uma coisa realmente muito bem feita, visando um trabalho sério, né, Roger, visando a consciência turística da cidade, a promoção da cidade, uma mídia espontânea, uma mídia que vai falar o quê, né, de uma cidade como Águas de Lindóia sendo candidata a subsede, como Serra Negra já foi sede de preparação da Copa do Mundo de 62, 66, né, e a gente vê o estádio municipal nosso de total abandono, não tem condição alguma de prática esportiva, um lugar que deveria ter um museu, eu canso de falar isso, falo isso para todo secretário de turismo, falo isso para todo prefeito que entra, não é revanchismo, que lá tem que ser olhado com mais carinho, tá aí um exemplo, Águas de Lindóia 2014, tem eleição, senhor, não Roger, tem eleição, a semente está plantada, seja qual for o futuro prefeito, prefeito, né, que parece que o Maitinho não vai concorrer aí às eleições em outubro, seja qual for o prefeito de Águas de Lindóia, está plantada em semente, e aqui a gente vê o quê, vê revanchismo, vê os administradores da nossa cidade, trabalhando contra o município, os olhadeiros fazendo essas palhaçadas que estão fazendo na Câmara, não, resta nós, aqui em Serra Negra, como não falo, sempre ficar chupando o dedo com trabalho bem realizado nas cidades vizinhas. Pois é, em falar em cidades vizinhas, tem algumas informações de amparo aqui, todo mundo sabe que eu estou trabalhando lá, e para você ver lá em amparo também, já são 12 anos de governo, para você ver como é que é a política de grupo de amparo. Exatamente. E até agora não foi definido um nome, o Paulo, o prefeito Paulo, decidiu por questões pessoais, não concorrer à reeleição, e o grupo ainda está decidindo quem que é o nome que vai ser apoiado, engajado para as eleições. Mas você pode ter certeza que eles devem ter a segunda opção, a terceira opção, a quarta opção, já está terminada. Eu estou discutindo, mas o que eu quero dizer é que lá não tem o problema de vaidades. Não, exatamente. Acho que pode... É isso que eu te dei um consenso contra o diretório. Dentro do próprio grupo, Roger, é isso que eu quero deixar bem claro, dentro do próprio grupo, deve existir esse direcionamento. Não vai ser o Paulo, vai ser o João, não vai ser o João, vai ser a Maria, não vai ser a Maria, vai ser a... Entendeu? É isso que não acontece. Como você falou, planejamento de uma coordenação de um partido sério, de um governo que está há 12 anos comandando o município, e que me parece que não perde as próximas eleições, salvo aí alguma coisa, alguma catástrofe, pode-se dizer assim, então é esse planejamento. Coisa que a gente, infelizmente, não vê aqui em Sala Negra de nenhum lado. Dá uma notícia boa agora. Lógico, a gente fala bem da gente mesmo, é presunção, né? Mas essa semana eu fiquei muito feliz porque o pessoal do SAI, três meninas, a Helena... Esqueci o nome das meninas, cara. A Helena, coordenada pela Helena Aldo SAI, que é a diretora de meio ambiente, e o Paulo Miota, receberam um prêmio de projetos de sustentabilidade ambiental. Então o programa do lá, o consórcio de saneamento ambiental, foi premiado em Brasília, ficou em primeiro lugar o projeto, e na frente de Manaus e Rio de Janeiro, que ficaram em segundo e terceiro lugar. São práticas de sustentabilidade. E eu sei, são vários eixos. E o eixo que Amparo ganhou foi em relação à organização, à metodologia que está sendo empregada no consórcio de saneamento básico, o qual o prefeito Paulo Miota é o presidente hoje em dia. E o engraçado é que, assim, foram feitos painéis. Então a secretária de governo pediu, ô Roger, você não pode fazer os painéis, dar uma mexida no texto, não sei o que. Eu fiz, mas nem sabia que ia concorrer, cara. Aí, essa semana, o Paulo me chamou lá na sala dele, ó, ganhei o prêmio lá, obrigado. Falei, pô, mano, nem sabia que ia concorrer. Então eu estou dando essa notícia aí em primeira mão. Fiquei muito feliz. E parabéns para as meninas do SAI. A Mariana, a Andréia e a Helena, que coordenaram esses projetos aí. O que é o nome? Repete. É, Helena, Andréia e Mariana. Tudo nome italiano. Ai, que beleza. Enfim, mas é muito legal, cara. A gente ficou muito feliz. Foi projeto de sustentabilidade e foram mandados quatro projetos, cara. Quatro. Entendeu? E um foi premiado no primeiro lugar. Então, é essa política que é diferencial, né? Que é o diferencial, talvez, na cidade de Amparo, como você falou, setores, né? Que trabalham em conjunto, cada um fazendo a sua parte, que chega a gerar aí essa satisfação pessoal, eu acredito, Roger, né? Para o administrador, que é justamente ter o seu trabalho reconhecido. Isso que é mais importante. Com certeza. Não ficar aqui, ali, apontando erros, né? O que acontece em muitas administrações. Apontando, sim, soluções para uma área que eu acho que é essencial, né? Hoje, que é justamente o meio ambiente dentro da, como é que você falou aí, sustentabilidade. Sustentabilidade. De todo o processo, né? De saneamento, que é também de suma importância. Ah, tem dois circuitos inteiros aqui. Se a gente chegasse, né? Um consenso realmente nessa questão seria maravilhoso para toda a nossa região. Uma região que vive essencialmente do turismo, das nossas fontes de águas radioativas, do nosso meio ambiente, né? Então, eu acho que é de fundamental importância. Tomara que outras cidades também possam engajar projetos semelhantes a esse para a gente ter, sem dúvida alguma, uma região forte, um circuito das águas, verdadeiramente circuito das águas. Isso aí. Chico, antes de a gente entrar num assunto aqui, que eu julgo o principal da nossa conversa de hoje, ontem teve o programa Observatório Infinity, do Kiko Oliveira, com a presença do Cláudio Jaqueto, que é membro do diretório do PV aqui de Serra Negra, e o André Padula, que estava meio amordaçado aí. Eu não acompanhei o programa inteiro, então eu gostaria que você falasse um pouco qual foi o resumo. E ontem, pelo que eu percebi, eles falaram bastante do circo de segunda-feira, né? Porque aquilo não é uma Câmara de Vereadores, é um verdadeiro circo. É uma... Jorge, o que nós podemos falar? Quantas vezes nós começamos aqui o programa, né? Destacando justamente a atuação dos vereadores e ficando de boca fechada, de boca calada. Você já se lembra disso, né? Exatamente. A gente chegava a comentar o que aconteceu na Câmara e ficávamos aqui os dois perplexos, né? De não ter, ao menos, força para falar o que acontece, né? E ontem, eu acho que o programa do Servatório Infinito também, Jorge, está atingindo a maturidade, né? Porque tudo, às vezes, começa como uma maneira, pode-se dizer, despojada. E eles estavam centralizados ontem, realmente, em assuntos pertinentes. E um assunto pertinente foi justamente na abertura do programa, quando, então, o apresentador é o Kiko Oliveira, indagou o Claudio Jaqueto, que é o irmão do Renato Jaqueto, sobre essa questão justamente da fragilidade, líder do governo, da fragilidade, que é hoje a Câmara Municipal de Serra Negra, verdadeiros manipulados, né? Vereadores manipulados, que vão lá com a receita do bolo pronta, com tudo aprovado, com o desaprovado. Então, justamente, ele falou, respeito ele como irmão, gosto dele como irmão, a gente conversa em casa, convivemos, mas não aceito a maneira dele fazer política, justamente nessa política, que é a política do Jesus Chedi, ele falou com essas palavras, que ele falou que não mede as palavras, ele fala mesmo, justamente que quem foi eleito é o prefeito Bimbo e quem manda é o Jesus Chedi. Então, ele diz que ele não aceita isso por parte do irmão dele. Aí, depois, veio a informação, a gente já tinha conhecimento, olha, eu não sei, não tive nunca o prazer de conversar com o Demetrios, pessoalmente, o máximo que eu fiz para ele foi, opa, o máximo, porque a gente tem conhecimento que ele veio lá do Bairro da Serra, não, dizendo, assim, que o pessoal que trabalha lá no Bairro da Serra, mas a gente, pouco conhecimento tem da sua vida particular, agora, como vereador, como presidente da Câmara, eu nunca vi uma temeridade tamanha, uma tamanha falta de respeito, uma tamanha falta de, olha, caso, caso de se analisar. Falta fazerem gestos lá, né, de braço esticado lá. E se confirmando, Roger, né, como foi confirmado pelo blog, pelas conversas de rua que a gente teve, é caso, Roger, é sério que a gente vai falar aqui, o que eu vou falar aqui, é caso de quebra de decoro parlamentar. Você não chega a um vereador da casa, onde estava ocupando a presidência, principalmente porque naquele momento, aquele momento, ele era o presidente da Câmara. Naquele momento, quem manda na plenária é o São Marcos Bruno. Colocar a mão no peito, no dedo, vaza daí? Isso, meus amigos, se vocês tivessem um pouquinho aqui no roxo, é quebra de decoro parlamentar. Por muito menos, já foi aberto aqui em Serra Negra, sem, nessa questão do decoro parlamentar, por muito menos. E isso, é que se a gente não volta a coragem, isso seria, né, imaginar uma coisa absurda na atual conjuntura da política de Serra Negra ou do poder legislativo de Serra Negra. Um pouquinho só que vocês tivessem de vergonha na cala, vocês abririam uma ceia contra o presidente. Pouquinho, não muita, não. É, pois é. Então, é uma situação delicada o que está acontecendo na Câmara. Depois foi precedido pela, aquele arranca-rabo do Júnior Vitale com o João Paulo Fernandes. Isso daí também é carta marcada, né? A gente sabe que não vai levar a marca. A gente não sabe em que pé anda a cabeça do João Paulo, né? Isso daí também, eu acho que não tem nem que... Se a gente ficasse... Infelizmente, né, lógico. Infelizmente... Aí ele vai no programa dele e fala que ele faz o que ele quiser. Então, infelizmente... Ele não deve satisfação para ninguém. Deve sim, meu amigo. Você deve satisfação para os seus eleitores. Claro. Então, tem que ver se eles estão satisfeitos com o seu trabalho aí dentro. Infelizmente, para o João Paulo, ele sabe disso. Eu falo isso com ele. Já falei pessoalmente com ele. É um desperdício, tamanha capacidade que ele tem de agregar os votos. Esta política que ele fez nesses quatro anos aqui em Serra Negra. Eita, batalhou tanto para chegar lá. Eu lembro que eu ia cobrir as matérias da Câmara no Jornal Cidade. Olha isso. Vai pedrada, 2004, 2005. Ele ia lá toda a sessão, observava, sabe? Como um aprendiz. É um desperdício. Está se vendo que você aprendeu bem, né? Não, ele aprendeu, ó. Bem, hein. Ele aprendeu, mas não usou para o bem, né? Não usou para o bem. Aquilo que a gente fala. Capacidade, João Paulo, você tem. Saber fazer, você sabe. Você teve uma belíssima escola. Se os dois avós, né? O Carlito Corchete, o Walter Ferraresso, né? Minha família inteira votou no C. Eu não voto aqui, mas pedi voto, minha família votou no C. E vou falar, se arrependimento matasse, meu amigo. Se arrependimento matasse, metade do PR estava muito. Agora, é um desperdício, João Paulo. É uma pena, né? Eu já falei isso para você particularmente. Você tem a intenção de sair candidato a prefeito. Me parece que vai se confirmar isso, né? Justamente para dividir os votos da oposição. Você está dando mais um passo errado. Mais um passo errado. E, infelizmente, eu como amigo posso falar isso para você. É uma pena. É um tamanho desperdício a capacidade sua de agregar votos e fazer uma vereança séria que você não soube aproveitar. Sinto muito. E quando eu falo que você deve, sim, satisfação para os seus eleitores, que você não deve fazer só o que você tem vontade, é porque a gente ouve, entendeu? Eu sou uma pessoa que conheço bastante gente, estou em conversa com um monte de gente, e nem uma, nem duas pessoas, mas várias pessoas me falaram que estão só esperando sempre pedir voto para elas na casa delas. E outro, outra coisa. E é um cara que eu gosto também, João Paulo. Você sabe, a gente troca ideia. Claro, claro. Pessoalmente, coisa e tal. Só que, né, política é política, né, meu amigo? E você foi picado pelo bichinho da política e, na minha opinião, está fazendo tudo errado. Viu, Roger? E é uma pena ele ter esse, como se diz, esse embate justamente com o Júnior Vitale, que é uma pena, realmente, né? Que é uma pessoa que a gente preza, né, pelos anos que trabalhou aí na Câmara Municipal e ter essa, justamente, dois jovens, duas pessoas que teriam tudo para crescer na política de Serra Negra, teriam tudo para ir para frente, para alavancar mais votos, para trazer essa nova geração de políticos da nossa cidade. É uma pena a gente ver isso. E, com pesar, eu falo, por ser amigo dos dois, né? E é uma pena, realmente, não levar isso a nada, né? Isso não vai levar a lugar nenhum, nem para o lado do João Paulo, muito menos para o lado do Vitale, que tem um pouquinho mais de capacidade intelectual, pode ser dizer. O que vai acontecer, Chicão, é que a nova geração, essa geração aí que está lá na Câmara, se perderam e a gente vai ter que conviver para sempre com os macacos velhos da política de Serra Negra. É uma missão que estava na mão de vocês, vocês não estão fazendo justo. E surge... Então, tomara que não se reelejam. Isso. E surge, Roger, né? Surge justamente isso que está falando, né? Novos, velhos vícios da política de Serra Negra ou novos, velhos vereadores que vão surgir nessa próxima legislatura. Temos aí, dessa Câmara que está aí, que aí está, se um ou dois do vereador se reeleger, é muito, né? Porque fizeram só caca, né? Pode-se dizer dessa maneira. E aí vai surgir aqueles velhos que vinham, né, tentando ressurgir das cinzas, né? Os fênix, podemos dizer assim, e vão angariar esses votos e vão voltar a ocupar as cadeiras do nosso legislativo. Eu confesso a você que não estranharia, não, viu? E até apoiaria alguns nomes aí para voltar à Câmara Municipal de Serra Negra. Quais nomes? Ah, não vou falar aqui, né? Mas saiu a tomar lista no blog do Lauro. Eu tenho muitos amigos, mas eu acho que uma Câmara séria passa pela experiência, sem dúvida alguma. Passa pela experiência e a gente teve prova nessa legislatura que realmente essa renovação não trouxe nenhum benefício para a nossa política, muito pelo contrário. Serra Negra voltou quatro anos, voltou quatro, não voltou, doze anos atrás, né? Não souberam fazer, não fizeram o papel para aquilo que foram eleitos, né? Foram coideirinhos da administração Bimbo e Felipe, né? Comandados aí pelo Jesus Cedir. Eu acho que uma Câmara um pouquinho mais com experiência. E eu gostaria muito, Roger, né? Isso aí eu posso falar, porque também são meus amigos. Eu gostaria de ver três nomes na Câmara hoje. Vamos ver se eu concordo. Três nomes. Posso falar? Pode, por favor. Será que vai dar uns dias de campanha antecipada? Eu, se pudesse votar, votaria no André Padula, votaria no Paula na Farmácia e votaria no Zé Luiz Bertever. Meus três nomes. Isso, com certeza. Se eu pudesse dar três votos, eu daria esses três votos aí para o vereador. Onde eu assino, parceiro? Que eu concordo plenamente. Isso eu gostaria, mas gostaria plenamente de ver. Os três nomes em cima que eu ia falar e a gente não combinou. Juro por Deus. Não combinou. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu gostaria de ver esses três nomes, Roger, justamente por isso que eu falei. Pela experiência que tem o André Padula, pela capacidade que tem o André Padula. Com certeza. Um dos melhores políticos que serra negativamente. E tudo aquilo que ele provou já. Alguns imbecis aí do blog falam que ele errou na conta, mas sentar aqui e ninguém vem. Fazer ao vivo e tirar as coisas da cabeça, ninguém vem responder. Vários anônimos do blog. Isso vocês fazem. Vocês são covardes e calhórdas. São otários. Não tem nem opinião própria. Não tem nem coragem de pôr o nome. Isso a gente está cansado de falar aqui. A capacidade que tem o André Padula, a vontade que tem o Paulão e a vontade e a serenidade, queiram vocês ou não acreditar, a inteligência e a capacidade que tem o José Luiz Bertevelo. Então, para mim, se eu pudesse botar, incluindo a minha grande municapa. Mas, com alguma ressalva aí, pelo seu passado também, dentro da política do Saneita, ele andou picotando algumas coisinhas também na sua história. Mas, pela capacidade desses três, eu gostaria muito de ver sentado na cadeira. É isso aí. Eu concordo plenamente com o Chicão. Meus três nomes também seriam esses. André Padula, Paulão da Farmácia e Zé Luiz Bertevelo. E esses daí, eu vou fazer questão de ajudar no que for preciso. É isso aí, meu amigo Chicão. Tem mais alguma coisa para falar da Câmara? Eu acho que não, né? Ah, não. Não deu o que tinha para falar. Chega. Para falar, a gente espera segunda-feira, dia nove, se eu não me engano, que vai ter outra sessão. Infelizmente, eu não estou podendo mais ir, né? Que eu tenho mais o que fazer da minha vida agora. A paciência tem limite, né? Viu mais o que fazer, mas eu vou escutando lá de casa aquela porcaria daquela internet da Vivo que eu adquiri, não recomendo, tá bom? Quem quiser internet, não pegue a internet. Ah, já se enferrou, né? Que a hora vai ser tudo vivo. A Vivo comprou o telefone, sabe? Eu espero que melhore o serviço, porque senão eu vou chegar aqui nessa bagaça, eu vou cornetar a Vivo. Falou? Então é isso aí. Chicão, e uma coisa que ficou aí no ar durante essa semana, semana passada, essa semana, no blog do Lauro, que presepada, que esculhambação é essa? Para não falar outra palavra que está acontecendo com essa questão das verbas do Ricardo Izar. É mais uma vergonha, né? Que a gente tem que acusar a administração municipal novamente, né? É muito chato, é muito triste, é lamentável ver pessoas envolvidas, né? Na administração pública da nossa cidade, fazer uma tamanha presepada, como você falou, de números, de intenção, de... Olha, eu tenho que dizer uma coisa, viu? Aquilo que o Claudio Jaqueto falou aqui ontem também, né? Tudo que o Bimbo pregava antes da campanha, de todo o respeito que ele tinha do seu eleitorado, de tudo que realmente a gente imaginava que seria a administração do Bimbo, ele jogou tudo para o ralo. Jogou tudo para o ralo, não se... como se diz, honrou aquilo, aquele propósito que a gente conhecia do velho Bimbo, aquela pessoa que foi prefeito de Serra Negra, e realmente ele encontrava com as pessoas na rua, Roger, ele dizia, ah, seu cheque está pronto, vai lá buscar na prefeitura. A honestidade que ele tinha, a sua... como se diz, o seu comprometimento com o município, né? Ele jogou tudo para o lixo, é comivente com essa situação lamentável, essa situação ridícula que está a administração do nosso município sobre a sua batuta, Bimbo. É triste a gente falar isso, a gente conhece você, sabe da sua honestidade, sabe da pessoa que você é, da pessoa que você poderia ser para a nossa cidade. Então, a gente lamenta essa confusão de números, essa confusão de ofícios, essa coisa que deixa a gente entristecido, porque a gente conhece a verdade, conhece o lado certo da coisa que é o lado do deputado Ricardo Zé. Chicão, só uma cornetagenzinha aqui, o Pedro Paulo Felipe falou que você vai... indicou esses três nomes só porque eles são palmeirenses. Coincidência, coincidência. Então, é isso aí. Retomando o raciocínio aqui, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal, tem aquela questão das verbas que o deputado Ricardo Isar Júnior, sobrinho do Roberto Isar aqui, encaminhou para a Serra Negra no valor de 800 mil, sendo divididos 500 mil e 300 mil para a unidade básica de saúde, que não foi aceita pela administração. eu sei porque eu conheço, eu estava junto nesse processo todo, não foi aceita e depois veio com aquela conversinha fiada que mandou ofício, que não sei o quê, que chegou atrasado, enfim. E essa semana, através da assessoria de imprensa, da Secretaria de Governo, não sei, provando mais uma vez o poder que o blog do Lauro tem e mandou um direito de resposta para o blog do Lauro para publicar. E através do qual ele diz que mandou... É uma série de confusões aqui. Confusões e... É uma série de coisas mal colocadas. É valoreado, informações mal apuradas, entendeu? Então, eu acho que... Sabe o que mostra isso, Roger? Total desespero de causa. Desespero. É desespero. Eles estão querendo dar uma justificativa para uma coisa que não tem justificativa. Você entendeu? Estão querendo confundir a opinião pública. Como falou nos comentários, o Kiko, resposta puramente errada, colocada de forma errada, de forma equivocada, jogando uma responsabilidade. Você entendeu? Coisa de político das antigas. Coisa velha. Aquilo que eu falo. Fazem política 50 anos dessa maneira de serra negra. Estão repetindo tudo o que eu falei lá atrás. Você não se engane. Você não se engane. É assim que eles fazem. Mais uma lareta, mais uma coisa errada que eles estão colocando aí para tentar justificar o injustificado. Tentar justificar a total incompetência deles ou o total o dilucionamento de ceifar as verbas que não veem carimbadas pelo deputado Adilir Chegui. É isso aí. Então, eu vou ler uma resposta aqui que o Bob já mandou uma resposta através do blog do Lauro e eu conheço o Bob. É um cara que eu considero como meu pai, praticamente. Entendeu? Eu sei da idoneidade dele, sei do carinho que ele tem para o Serra Negra e sei o tanto que ele tenta fazer para o Serra Negra através do sobrinho dele. E ele falou que ele já está cansando também. Ele já falou que ele já está cansando também. E outro, não precisa de nada disso, meu amigo. Muito pelo contrário. Não precisa de nada disso. Os funcionários estão oferecidos, todos eles formados, todos eles competentes dentro dos profissionais. Eu já até falei para o Bob, eu não vejo o porquê de ele se desgastar tanto com esses assuntos. O gosto. Entendeu? É uma coisa que ainda não entrou na minha cabeça, viu, Roberto? Roberto, ele mandou a resposta aqui. Laura, como estamos percebendo, existe uma tremenda má-fé nos dois comentários que foram postados no seu blog pela Prefeitura. O deputado Ricardo Isar Júnior se comprometeu a liberar 300 mil reais para a infraestrutura e 500 mil reais, meio milhão de reais para a Unidade Básica de Saúde em 2013 que poderiam ser liberadas em 2012 se a Prefeitura tivesse protocolado os ofícios até 31 de dezembro do ano passado. Mas ela não fez isso. Por um ponto final nisso tudo, eu posso dizer que poderíamos tentar mais verbas para a Serra Negra, mas com este pessoal que aí está, não existe diálogo e muito menos confiança. Na semana passada, o deputado Ricardo Isar Júnior comunicou ao prefeito de Serra Negra através do ofício 259-2012 que na data de hoje, 4 de abril, às 9h30 da manhã seria recebido pelo ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra e mais uma vez não houve manifestação por parte da Prefeitura de Serra Negra. Ou seja, foi avisado através de ofício que ele estaria em reunião com o ministro da Integração Nacional e não houve manifestação. Enfim, por mais uma vez a nossa cidade ficou no prejuízo. Na audiência, o ministro autorizou a liberação de 5 milhões e 831 mil para obras importantes do município de Bocaina, São Paulo. Com certeza, se fosse na administração passada ou qualquer outra administração que tivesse o mínimo de zelo e coerência para com a cidade, essa verba ou metade, pelo menos metade dela viria para Serra Negra. Eu tenho certeza que viria porque o saudoso Ricardo Isar cansou de mandar verba aqui para Serra Negra e o Ricardinho a gente sabe que está indo no mesmo caminho. Eu sou testemunha disso que você falou, Roger, se fosse na administração passada, a gente sabia do zelo que a administração tinha. Está sobrando dinheiro para tudo quanto é lado. E na época eu lembro que o deputado Ricardo Isar, o falecido deputado Ricardo Isar, ligava o Paulo, tem ambulância aqui, o que eu preciso? Manda ambulância. Tem uma verba aqui para a rotatória? Manda. Tem uma verba aqui para um centro não sei o que? Manda. Eu lembro que era agilidade, presteza, por quê? Porque verba federal, Roger. Você não pode expressar uma verba federal porque a gente justamente tinha o governo aqui em Serra Negra na oportunidade que era contrário ao governo do PT. E a luta do deputado era justamente essa para manter esse equilíbrio. hoje nós temos o quê? O quê? Nada. É tudo em torno do clã político. Do clã? Do clã não é? Do grupo político é tudo em torno do clã. Do clã que existe, da família que existe. Será que não é pensado na prefeitura? Isso daqui, todas essas tramórias estão sendo feitas, todas essas articulações é pensando daqui a dois anos para reeleger mais uma vez o deputado. Mas será que esses cinco mil votos, Roger, fazem tanta falta para o deputado do meu chedi a ponto de manipular tanto uma cidade como Serra Negra? Deve fazer. Ou a metrópole realmente hoje é um negócio dentro do nosso município que interessa muito a eles? É só levantar quanto que a metrópole desabricada aqui é isso que a população precisa saber, é isso que eu canso de falar aqui, de bater aqui. A população tem que saber, tem que chegar até o ouvido da população essa coisa que eles estão fazendo com o nosso município. É puramente negócio da metrópole, é a intenção de manter os cinco mil, cinco mil e poucos votos que eles não têm mais que isso, claro, aqui em Serra Negra, duras penas, tiveram cinco mil e poucos votos na última eleição para deputado, quando esperavam dez mil, né? então o preço que Serra Negra está pagando é muito alto, é muito alto, gente, o preço que nós estamos pagando para ter uma administração como essa aqui no nosso município. É triste a gente ter que falar isso, não é por partido político, por intenção de voto, não é nada disso que a gente está falando aqui, a gente está falando o desrespeito e as chances desperdiçadas que Serra Negra está tendo no âmbito federal através dessas verbas do deputado Ricardo Zé Júnior. Pois é, meus amigos, então por aí vocês veem o patamar que a gente está andando, né, Chicão, é a Serra Negra se dando ao luxo de dispensar verbas através, lógico, não é coisa da população, mas a população... A prova, a prova, a prova de tudo isso que eles estão preocupados, sim, com a eleição, que eles estão querendo achar um jeito de se mostrar, se defender, pelo bom, que eles não davam dela, lembra? A gente batia, 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 batia e não vinha, não vinha, a bola não vinha de volta, né, agora está vindo, está vindo, mas com mentira de novo, está vindo errado novamente, vamos tomar cuidado, gente. Então é isso, Chicão, é o que eu tinha para falar, a Serra Negra está se dando ao luxo de dispensar verbas, entendeu, com tanta coisa para fazer na cidade, esse pacote de obras que mudaram o nome, né, depois de a gente bater aqui, agora chama plano de obras, um negócio assim, você vê que está tudo parado, a rodoviária está há 15 dias com aqueles... com aquelas armações lá... Me parece que o Paulo Bider entrou com um processo contra a prefeitura, porque ele é o arquiteto da obra, você não pode mudar uma obra sem autorização do arquiteto, exatamente. Então mais uma navalhada que vocês fizeram. É, pois é, e eu vou falar para vocês, meus amigos, aquela... eu pego o ônibus todo dia na rodoviária lá, está há 15 dias lá, umas fileirinhas de bloco e aquelas armações lá para cima... O que eu falei que aconteceu? Você lembra o que eu falei? Sabe o que eu falei com essa obra? 300 mil reais. 300 mil. 300 pau, meu amigo, para meia dúzia de bloco e aquele bagulho lá que está... sei lá o que vai ser o dia aquilo lá. Enfim, vem coisa pior, viu? E vem coisa pior... Pensa que vai ficar assim, mas vai piorar. Tem muita coisa pior, vocês vão ver muito asfaltamento aí desnecessário. Enfim, é isso. Muito capô no caú. É, eu acho que a gente... Eu, para falar a verdade, como jornalista, como um cara que sempre procurou dar opinião aqui, eu já estou meio cansado, cara, de falar certas coisas aqui de Serra Negra, porque eu não sei se a gente tem credibilidade ou não, as pessoas, eu acho que pouca gente vê. Eu acho que a população está na hora de acordar e ver o que é a verdade, independente de partido político, independente disso tudo. É o que está acontecendo. Vê quem está favorecendo esse tipo de coisa. Serra Negra está retrógrada. é só olhar as cidades da região. Está andando para trás. Sem dúvida. Está andando para trás. E eu acho que muita coisa vai acontecer até outubro, hein, Chicão? É, a gente vai aguardar, Roger, e acho que agora, como você falou e bem falou, eu gostaria já de adiantar um pouquinho, né, que realmente agora nós vamos ficar um pouquinho mais isentos, né, eu pelo menos, né, vou ficar mais isento, porque aquilo que eu vinha dizendo, eu disse aqui há um tempo atrás, me parece que vai se confirmar, não há como evitar isso, né, e eu não gostaria de atrapalhar ninguém, não gostaria de, como se diz, participar também, né, desse processo. Eu quero até dizer aqui, também ao vivo, que aquela questão do pré-candidato, lá do PR, eu com o Dentinho, é pura brincadeira, é mera brincadeira, ninguém tem essa intenção, longe disso, né, nem o Dentinho, tampouco eu, de atrapalhar qualquer processo aí, da oposição, mas aquilo que eu falei, me parece que vai se confirmando, então, as próprias pessoas envolvidas já estão querendo omitir algumas coisas, que não chega até o meu conhecimento, né, e eu acho que isso realmente, como eu falei, não quero atrapalhar ninguém, só não quero fazer parte, participar, em sendo aquele o candidato. Se fosse qualquer outro candidato, com certeza, eu estaria engajado nessa luta, mas, em se confirmando aquele nome, que você sabe, que todos os outros sabem, e eu não gostaria de participar, e não vou participar, mas nem amarrado, mas nem amarrado. Então, a gente vai, no encerramento desse programa, Roger, dizer que o programa Opinião e Debate, deixar bem claro, o programa Opinião e Debate, ele vai ficar na geladeira, como a gente costuma dizer, não é isso? Mesmo, porque nós temos outro projeto aí, que vai nos demandar, um tempo, e a gente está começando, a doutrinar o Chicão, para o mundo do Rock'n'Roll. E o Chicão, vai ajudar a gente, aqui no programa Multirock, que eu repito, dia 11 de outubro, quarta-feira que vem, 20 horas aqui, vocês vão ver, para quem gosta de Rock'n'Roll, quem não gosta também, eu acho que vale a pena assistir, como é que é aquela frase? Tem a progenitora na vida? Para não falar que tem a mãe na zona, tem a progenitora na vida. Então, é isso aí, a gente respeita, Opinião e Debate, eu acho que a nossa missão aqui, a gente cumpriu, cara, são 109 programas, começamos no, o Kiko jogou, a gente na Jaula dos Leões aqui, aprendi um bocado, vai ter programas esporádicos, espero eu, e vai ver também, pode ser que algum milagre aconteça, e haja mudanças, e o Chicão continue aqui, opinando com a gente, eu sozinho aqui, também falando, 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 fala muito, não é? Eu acho que mesmo porque, Roger, esse projeto que você está, que você apresentou aí, junto com o pessoal de Amparo lá, é MDS, Multirock. Multirock show aí, da MDS, como é? A Confraria do Som. Confraria do Som, lá de Amparo, onde, como a gente diz, amizades que a gente faz, na infância, ou na adolescência, a gente não esquece, são as mais fortes que a gente tem, o pessoal de Amparo, lá através do Afonso, revivendo essa amizade, a convivência que a gente teve, na época do liceu, então, o projeto apresentado, o projeto sério, o projeto, como você falou, vai desprender tempo, há exemplo do que eu falei também, aqui do programa, segue o lance, também, o programa vai ficar, também na geladeira, porque não está surtindo efeito, o efeito que surtiu, opinião e debate, e como você falou, o processo é democrático, e como a democracia impera no nosso país, o processo também tem que imperar, então a pessoa aceita ou não, não há obrigatoriedade em se sujeitar a certas imposições, então, eu me resguardo a esse direito, como eu falei, não vou atrapalhar ninguém, pode ter certeza disso, não vou fazer campanha contra, mesmo porque iria contrário, tudo aquilo que a gente falou, principalmente, nesse, vamos colocar aqui, entre aspas, último programa, opinião e debate, então o programa, como eu falei, vai ficar na geladeira, vai ficar gravado, vai ficar aí, guardado, para as pessoas que queiram assistir, e, como o Roger falou, o programa Multiroc, justamente, vai ocupar esse espaço, o espaço das 20 horas, aqui, às quartas-feiras, na Fim de TV, então, portanto, é um projeto novo, e como o Roger falou, é isso aí, mas, vamos ver, vamos ver o que acontece, não vou me despedir aqui, porque eu já me despedi, quintas mil vezes, não enche o saco também, ficar me despedindo, já jurei uma vez, que nunca mais, ia trabalhar com jornalismo, não aconteceu, lógico, meu ganha-pão, vou fazer o que? Vou catar lata para a rua, só para a festa. Como dizem aquelas pessoas, é o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer, meu amigo, e o que eu sei fazer também, é o rock and roll, e é o que vai acontecer aqui, vou juntar o útil ao agradável, e quarta-feira aqui, começa o programa, que vai revolucionar, aqui, a nossa região. Beleza, Chicão, boa noite, vamos ver o Peixe ganhar do Inter, Palmeiras também, parece que está jogando agora, parece, Palmeiras vai jogar às 10 horas, 10 horas, às 10, mas eu vou torcer para o Santos, eu torci para o Vasco, eu só não torço para o Corinthians, e para o São Paulo, o resto eu torço para todos os brasileiros. Então demorou, estamos todos juntos. É isso aí, programa Opinião e Debate, fica por aqui, até um dia, e quarta-feira que vem, 20 horas, 11 de abril, ao vivo, estreia o programa Multiroc, aqui na Infinity TV. Fim de papo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto